Olá meus colegas tradeiros e bem-vindos ao FXB Gimine, o maior canal de recursos de forex, criptografia, ações, opções binárias e CFD para iniciantes. Neste vídeo tutorial, você aprenderá como registrar uma conta de negociação da Binance no Angola. Então, se você é um trader de criptomoedas do Angola e quer aprender como se cadastrar na Binance, este vídeo é para você. A Binance é a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo. Com mais de 90 milhões de traders de criptomoedas ativos. Eles oferecem negociação de criptomoedas e futuros de alta velocidade com as taxas mais baixas em todas as principais criptomoedas do mercado. Os traders de criptomoedas do Angola podem se registrar na Binance e começar a negociar. Passo 1. Visite o site oficial da Binance. Na descrição deste vídeo, fornece o link para o site oficial da Binance. Faça bem em usar os links para evitar e parar o site errado. Ao clicar no link, você será direcionado ao site oficial da Binance. Passo 2. Clique no botão Registrar no canto superior direito da tela. No canto superior direito do site, você tem um botão amarelo Registrar. Clique nele e isso o levará para a página de registro da Binance. Você tem três opções para registrar uma conta na Binance. A opção de telefone e e-mail, a opção de conta do Google e a opção de conta da Apple. Neste tutorial vamos usar a opção de telefone e e-mail. Passo 3. Preencha o formulário de inscrição com seus dados corretos. Digite seu endereço de e-mail e use uma senha forte para proteger sua conta. Quando terminar de preencher o formulário, marque a caixa e clique no botão Criar conta pessoal para registrar sua conta. Passo 4. Um código de confirmação será enviado para o seu e-mail. Abra sua caixa de entrada de e-mail, copie o código e cole-o na caixa para ativar totalmente sua conta de negociação. Agora sua conta de negociação Binance está totalmente configurada e você pode começar a comprar criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e Cardano. usando seu cartão de crédito, débito ou transferências bancárias diretas. Além disso, você pode ganhar dinheiro negociando em futuros da Binance. O link para o site da Binance está na descrição do vídeo abaixo. Se este vídeo foi útil, clique em gostei e obrigado por assistir. Boas negociações na Binance no Angola.